Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje é o seguinte Vou falar do Santander Que recentemente aumentou a minha linha de crédito, tá galera? A minha linha de empréstimo aí Que era 5 mil reais anteriormente Agora recebeu um aumento muito top Então se você tem conta no Banco Santander E tem interesse em saber se está aumentando aí os limites de crédito Quero te falar galera que mais ou menos, tá? O cartão de crédito por enquanto aí continua travado, tá? Você que tem cartão SX, Smile e qualquer um outro Quero te dizer que ainda continua travado os limites Agora em relação ao empréstimo pessoal e o cheque especial De vez em quando está aumentando, tá galera? Dessa vez aumentaram o meu limite de empréstimo Então se você tem interesse em ver quanto foi que aumentou Já deixa aqui, abaixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo Bom galera, aqui o vídeozinho é rápido, tá? Sem muita enrolação Vou mostrar pra vocês aqui quanto foi liberado de aumento no meu empréstimo Bom galera, vou descer um pouquinho aqui abaixo Vou na opção empréstimo, tá? Vou dar um toque aqui Sempre fica bugando galera, assim mesmo, né? O aplicativo aí do Santander, né? Sempre fica dando esses erros E aqui está galera O limite de empréstimo que anteriormente era em torno de R$5.300 Aumentou para R$18.347,80 E olha que basicamente eu não estou fazendo movimentação nessa conta Mas aí após vários meses, né? Mais ou menos seis meses Aumentou de R$5.000 para R$18.000 E agora pessoal, eu não poderia deixar de finalizar esse vídeo Sem antes fazer juntamente com vocês uma simulação E aí no final do vídeo me contem se vocês também receberam aumento no empréstimo do Santander, tá bom? Me conta também se por esses dias você teve algum aumento de limite no cartão SX Bom galera, vamos simular aqui nosso valor Vou colocar aqui como exemplo apenas R$1.000, tá? E logo após os R$18.000, para vermos aí quanto que a gente vai pagar no total, tá bom? Vou começar aqui pessoal, simulando com R$1.000 E aqui pessoal, tem o número de parcelas, né? Quantidade de parcelas, 144 parcelas galera Meu Deus, é muita coisa Vou clicar aqui, ó Vamos jogar aqui Vamos colocar aqui pessoal, um máximo em 12 vezes, né? Que é para fazer uma simulação igual a do cartão de crédito, ok? Em 12 vezes, né? Vocês podem ver Que vai ficar R$142,03 E o dinheiro é liberado na hora, tá? Então vamos calcular aqui para ver quanto que vai dar isso R$142,00 vezes 12 parcelas Vai dar R$1.700,00, né? Você vai pegar um total de R$700,00 de juros Um absurdo, né galera? E agora aqui rapidamente, sem muita enrolação Enquanto isso, já deixa aí seu like nesse vídeo Para ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Vamos fazer uma simulação agora com os R$18.000 Aqui se a gente pegar e colocar em 12 vezes Não tem opção, né galera? A menor parcela que tem aqui no caso é 111 parcelas Nossa galera, absurdo, né? Vamos clicar aqui para ver Isso daria 111 parcelas de R$448,64 R$111,00 vezes R$448,00, né? Que vai dar aí, galera, no total de praticamente R$50.000,00, tá? Aí você tira aqui menos R$18.000,00 Olha isso, galera Você vai pagar R$31.728,00 Um valor exorbitante, né galera? Vocês podem ver Até que a taxa de juros ao mês está muito baixa, né galera? 1,97, no entanto Pela quantidade de parcelas, né? Vai jogar lá em cima Então não compensa, tá pessoal? Sem dúvida não compensa Vou simular aqui novamente, galera Vou botar aqui R$5.000,00 Para a gente ter aqui uma noção também De quanto vai ficar as parcelas Tá pessoal? R$5.000,00 aqui A gente colocando Vamos ver aqui, galera Em 15 vezes Vai ficar R$616,26 Vamos para a calculadora Olha aí, galera Vai dar um total de R$9.240,00 Menos R$5.000,00 Você vai pagar em torno de R$4.240,00 Como vocês podem ver Já ficou bem salgado, né? A taxa aqui está 5,79% ao mês Então galera, não compensa, né? Como eu falo aqui nos vídeos Compensa mais você estar utilizando O limite do seu cartão de crédito, tá bom? Para você sacar e pagar Em 8 vezes, 10 vezes No máximo em 12 vezes, né? Então Com certeza Sacar o limite do cartão Na hora de uma urgência Continua ainda sendo A melhor opção, tá? Lembrando Sempre utilize o crédito Com consciência, tá? Não adianta você sair Fazendo empréstimo Sacando os limites do cartão Para ir para a farra Para aquela churrascada Ou para algum tipo de outra coisa Que não seja tão útil, tá galera? Então Utilize sempre o crédito Com consciência E se for, por exemplo Algum caso de saúde Ou alguma coisa do tipo, né? Que não tem como Você deixar para outra hora Aí você tem que estar utilizando Tá bom? Então Esse foi o vídeo de hoje Mas para compartilhar com vocês Esse aumento aí De empréstimo E também para simular, né? E ver que realmente A taxa não compensa E na realidade O que a gente quer mesmo É cartão de crédito É aumento de limite No cartão de crédito, tá bom? Então pessoal Eu quero saber de vocês aqui Antes de finalizar Se vocês tiveram esses dias Algum aumento de limite No cartão SX do Santander, tá bom? Não deixe de comentar Lembrando que seu comentário É muito importante Para a nossa comunidade Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Valeu Can't move on To my light girl Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON